Bem, dando início a essas atividades do segundo dia, nós abordaremos um tema que é bastante controverso, tanto na neurociência quanto na psicologia, que é o DSM-5 e as psicopatologias. E para compor a mesa, eu gostaria de convidar primeiramente o doutor Durval Mazei Nogueira Filho. Ele é psicanalista, mestre em psiquiatria, membro da Sessão São Paulo da EBP, membro do departamento Formação em Psicanálise, Instituto Sede Sapiente, livros, capítulos de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Professor Durval. Também gostaria de convidar o doutor Eli Chenio, professor associado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, docente do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro associado e docente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Chamo à mesa agora o doutor Mário Francisco Juruena, que é professor de Psiquiatria no Departamento de Neurociências e Comportamentos da Universidade de São Paulo, onde coordena o Programa de Assistência, Ensino e Pesquisa em Estresse e Doenças Afetivas, do HC, da Faculdade de Medicina. É professor honorário do King's College London, mestre pelo Departamento de Psicobiologia da Unifesp, mestre em Affective Neuroscience na Universidade de Maastricht, na Holanda, doutor em Psiquiatria pela Universidade de Londres e pós-doutor no Instituto de Psiquiatria do King's College London, IUSP. Desenvolve atividades de ensino, formação e capacitação de recursos humanos, planejamento e consultoria na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde mental, psiquiatria, psicofarmacologia e neurociências. Publicou mais de 100 artigos originais de pesquisa, revisões e capítulos em livros e editou os cinco livros. A grande maioria dos seus estudos relacionam-se com a fisiopatologia, diagnóstico e terapêutica dos transtornos afetivos, depressivos e bipolares e sua relação com o estresse. E para mediar a discussão entre os três, eu gostaria de convidar à mesa o doutor Carlos Eduardo Rosa, que possui graduação em medicina, residência médica em clínica médica, medicina interna e residência médica em psiquiatria pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Fez especialização em psicoterapia psicanalítica pelo Instituto de Pesquisas em Psicanálise e em análise do comportamento e psicoterapia analítico-comportamental pelo Instituto de Estudos e Comportamento. Foi médico colaborador com vínculo indireto do Programa de Ações Integradas para Prevenção e Atenção para o Uso de Álcool e Outras Drogas na Comunidade da Organização Mundial da Saúde e médico assistente de psiquiatria do Serviço Ambulatorial de Clínica Psiquiátrica do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina. Atualmente, cursa doutorado em Ciências Médicas na modalidade de investigação clínicas atuando no Centro de Ciências das Imagens do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Os palestrantes, agora a estrutura da mesa, vão ter 20 minutos cada um para expor suas ideias. Em seguida, haverá uma discussão entre os três, entre os quatro, na verdade, mediada pelo Carlos. e, logo após esses 35 minutos de discussão, nós passaremos a palavra ao público para que sejam feitas as perguntas durante 20 minutos. Tudo bem? Por favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Alô? Pronto. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite da Comissão Organizadora e Científica do evento, aos inscritos, sobretudo os que estão aqui nesse sábado, às 8 horas. E, para mim, é uma honra estar aqui na mesa, dividindo ela com nomes ilustres, nacionais. O professor Mário foi uma das pessoas com as quais eu muito conversei durante a minha formação. Tivemos a oportunidade de compartilhar aí um capítulo de livro. O professor Eli, tem uma pessoa que teve uma grande influência, ainda que sem saber a minha formação, em função dos capítulos e livros de psicopatologia, que eu continuo lendo até hoje. E o doutor Durval, eu estou conhecendo pessoalmente ele hoje, mas conheço um pouco do trabalho que ele realiza. Bom, inicialmente, eu gostaria só de fazer uma pequena introdução. A plateia pode ser que tenha um público bastante heterogêneo. O DSM-5 foi, na verdade, elaborado agora em 2013. Antes, nós tínhamos o DSM-4, revisado, elaborado em 2000. O órgão regulador é a Associação de Psiquiatria Americana. E, na verdade, o DSM, ele nada mais é do que um manual, como o próprio nome diz, estatístico e diagnóstico dos transtornos mentais. Bom, os transtornos mentais são síndromes clínicas. Síndromes clínicas são conjuntos de sinais e sintomas. Existem outros tipos de classificação. Por exemplo, a CID-10, que não contempla só apenas os transtornos psiquiátricos, mas contempla qualquer condição clínica ou médica. Existem outros órgãos de sociedades mais específicas que criam outras classificações. Por exemplo, as classificações internacionais de distúrbios de sono, de cefaleia, de doenças cérebrovasculares. Quero lembrar que outras especialidades médicas trabalham com síndromes. Por exemplo, a reumatologia. Nós temos aí conjuntos de sinais e sintomas para estabelecer um diagnóstico de artrite reumatóide, de lupus eritematoso sistêmico. Temos também a geriatria, que tem critérios para estabelecer o que eles chamam de síndrome do idoso frágil. São critérios apoiados em exame laboratorial, de imagem, mas também de história clínica, de exame físico, que consideram evidências da literatura. Bom, quero lembrar que o SID-10 também vai ser modificado em 2015, pelo menos há uma previsão para isso. E toda vez que ocorrem essas medicações do DSM-4 para o SID-5, do SID-10 para o SID-11, tudo isso suscinta questionamentos mais diversos. Alguns avanços são contemplados, no entanto, algumas restrições ainda se mantêm. Por exemplo, transtorno de espectro autista, transtorno do espectro psicótico, eu considero particularmente como alguns grandes avanços. Eu quero lembrar que o DSM-5, ele é ateórico, ele tem uma forma asséptica. É muito diferente, por exemplo, do DSM-3, que tinha uma influência marcadamente psicanalítica. O sistema diagnóstico, ele não é para diagnosticar apenas o paciente, ele serve como um instrumento de pesquisa, numa linguagem, numa comunicação internacional, um processo de uniformização, assim como também um processo de padronização dos diagnósticos. Alguns criticam veementemente a classificação do SID-10, os transtornos mentais, o próprio DSM-5. Eu quero lembrar que, pelo menos, os clínicos, o meu currículo foi muito longo, na verdade, para dizer que eu me formei e dediquei muita parte da minha formação à prática clínica, essencialmente, e com algumas poucas empreitadas ainda na pesquisa. E como clínico, assim como outros colegas que se formaram comigo nessa escola, eu posso olhar e dizer tranquilamente que, quando eu me deparo com um paciente, eu realizo, obviamente, uma história clínica, eu conheço o paciente, eu pergunto sobre os antecedentes pessoais, os antecedentes familiares, sobre, fico atento a precipitantes ambientais, fico atento a fatores de manutenção desse quadro. Obviamente, quando isso é, tem até uma sala específica para isso, realiza o exame clínico e neurológico. Tudo isso tem o objetivo, obviamente, também de excluir condições médicas gerais ou condições neurológicas, que podem ser causas primárias dos transtornos psiquiátricos. Por exemplo, um hipotiroidismo, um quadro de depressão, uma esclerose múltipla, pode simular até, já aconteceu isso, pacientes aparecerem com um suposto diagnóstico de transtorno conversivo de uma esclerose múltipla. Claro, o exame do estado mental é uma forma de se atentar não só ao comportamento verbal quanto ao comportamento não verbal. Tem um aspecto aí dessa avaliação que foi abordada ontem pelo doutor Malta, que considera, por exemplo, as várias dimensões da vida do indivíduo, as dimensões sociais, familiares, afetivos, sexuais, as dimensões noéticas da vida, que dá sentido à vida. A gente tem que conhecer a pessoa que adoece, sobretudo. E aí, sim, vem a questão do transtorno diagnóstico. Só queria ter algumas citações para terminar. Quem de nós é original, exceto na forma? O médico deve generalizar a doença e individualizar o doente. É um médico alemão do século XVIII. Não sei pronunciar alemão, não vou me arriscar. Eu refuto, tem uma ironia, propositadamente escrita, que diz que mal é que o paciente sente quando vai ao médico. E doença é o que ele tem quando volta para casa. Érico Cassio é um médico contemporâneo americano. Bom, dizia Saramago, fisicamente habitamos o espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória. Biologicamente e fisiologicamente, somos tão diferentes, não somos tão diferentes uns dos outros, mas historicamente, como narrativas, somos cada um de nós único. Oliver Sacks, um neurologista americano contemporâneo. Bom, o paciente deve retornar para casa com as orientações, deve retornar para casa com um conjunto de propostas e de abordagens farmacológicas, não farmacológicas, de indicações de psicoterapia, qual a melhor abordagem, qual o melhor perfil de terapeuta, particularmente não acredito em uma melhora ser um terapeuta. Existem casos em que nós temos que contar com eletroconvulsioterapia, nós temos que contar com eletroestimulação magnética transcraniana e são feitos esforços em casos refratários dos mais variados tipos. Bom, vou passar a palavra então para a mesa, convidando o doutor Durval. Obrigado, Carlos. Bom, primeiro eu quero avisar a plateia que esse meu texto é de uma chatice inacreditável. Então, aguentem. Não resta dúvida que não se pratica a psiquiatria como há 40 anos. Não resta dúvida que há um marco histórico, um corte epistemológico, se quisermos alguma sofisticação, decisivo para esta mudança. Não resta dúvida que foi a publicação do DCM-3, em 1980, pela Associação Psiquiátrica Americana, que introduziu a nova perspectiva ao raciocínio, à prática e à conversa entre os psiquiatras. E, por isso, a gente tem que falar sobre os psiquiatras, que é um antigo quadro neurótico, a neurose de angústia. Esta entidade clínica, durante os anos 70, renascia transformada por Donald Klein, sob o nome de síndrome do pânico, que eu acho que aqui todo mundo ouve essa palavra, 15 vezes por semana, provavelmente. Esta releitura não se restringiu a simples mudança de nomenclatura de neurose de angústia para síndrome do pânico. Pelo contrário, abriu a possibilidade de intervenção medicamentosa em uma manifestação clínica abordada quase que exclusivamente por intervenções psicoterapêuticas. Além dessa nova leitura, comenta-se sobre o reconhecimento da pouca confiabilidade do diagnóstico psiquiátrico revelado por um projeto nacional entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, The USA-UK Cross-National Project, de 1972. Este projeto revelou diferenças absais entre o diagnóstico de doenças mentais feito em Nova Iorque e Londres. E como vocês devem saber, a gente não pode dizer que há diferenças culturais profundas entre Nova Iorque e Londres. Então, o pessoal começou a se preocupar com como é que o diagnóstico psiquiátrico era feito. Se se diagnosticava esquizofrenia em quantidades enormes nos Estados Unidos, e na Grã-Bretanha esse diagnóstico era muito menos diagnosticado. Ao mesmo tempo, Samuel Guzzi e Eli Robbins pregavam pela confiabilidade e validação dos diagnósticos e incentivaram a publicação dos critérios diagnósticos de pesquisa por Feigner e colaboradores também em 1972. Todo esse trabalho sustentava-se inspirado pela filosofia da ciência de Karl Rampel. Sustentado por tais fatores, a terceira edição do Manual de Diagnóstico Estatístico, o DSM, da Associação Psiquiátrica Americana, trouxe novidades. Baseado nessas preocupações e proposições, o plano implicava em dotar a atividade psiquiátrica de um conjunto de construções diagnósticas que pudesse não somente facilitar a concordância e a comunicação entre os clínicos praticantes, mas também comunicar-se com agências reguladoras públicas e privadas, o SUS e os convênios médicos, com o dispositivo jurídico e favorecer projetos de pesquisa mais claros. Os dirigentes da Task Force do DSM-5 concordam com esses dados históricos e consideram esses passos fundamentais para a fundação da série de manuais e diagnósticos escritos pela APA. Como a psiquiatria da época caracterizava-se pela multiplicidade de pontos de vista, e tal situação foi considerada um problema, eu até hoje acho inacreditável que isso tenha sido um mote, mas é o que o pessoal pensa, que a psiquiatria devia ter uma orientação única. E o que o pessoal fez foi recorrer a essa magia de descrever as manifestações clínicas sem a influência de teorias, o que é um despropósito epistemológico, mas o povo hoje em dia acredita nisso, não sei como, mas sim. Não foi menos polêmica a declaração de que se tratava então de uma forma ateorética de descrever os objetos de interesse da especialidade médica, que cuida dos problemas, desordens, transtornos, doenças mentais. Esse operador lógico, o ateoreticismo, viria a resolver o suposto problema originado tanto da história da psiquiatria quanto de sua doutrina, que ao contrário de outras disciplinas médicas, sofria de falta de unidade na orientação teórica e na prática. A psiquiatria estava aberta a múltiplas leituras, biológica, antropológica, fenomenológica, psicanalítica, sociológica. De acordo com o pensamento de alguns, essa jargonofasia dificultaria o reconhecimento dos fundamentos dessa disciplina, favorecendo a crítica a seus dispositivos, tanto epistemológicos quanto terapêuticos. Certamente, pelo menos dois discursos de mesma premissa, mas com objetivos distintos, desqualificavam a psiquiatria. A premissa seria a falta de fundamentação biológica ou científica do discurso psiquiátrico. Uns concluíam que, se assim é, a psiquiatria é uma invenção do poder para o controle de mentes criativas e contestadores da ordem estabelecida. Outros concluíam que, se assim é, urge que o discurso científico tome de assalto a psiquiatria e faça-a retornar a pertinência à medicina. O DSM-III surgiu, então, como a resposta a esse estado de coisas, à maneira de uma navalha de ócreas, o corte simplificador aconteceu na descrição dos quadros clínicos. Então, gente, essa é uma esposa de introdução histórica a essa questão. Só que eu vou dar uma puladinha aqui, senão eu não vou ter tempo de... Bom, falando rapidamente, quer dizer, esse povo resolveu construir uma série de diagnósticos com critérios bem definidos, explícitos, supostamente naturalísticos, inseridos em uma estrutura multiaxial. Esse é o princípio do DSM. E que as tais revisões periódicas do DSM, como o Carlos falou, a gente já tem a DSM-III, DSM-III-R, DSM-IV, DSM-IV-TR, e o DSM-V, que foi publicado exatamente em 18 de maio de 2013. E ele estava em elaboração desde 2009, por uma equipe liderada por David Kupfer, é o nome dele. Bom, enfim, o princípio, acho que eu devo ter deixado claro, de definir uma série de características das manifestações psiquiátricas. Eles tinham uma perspectiva absolutamente categorial, isto é, síndrome do pânico tem esses sintomas, transtorno obsessivo-compulsivo, esses sintomas, transtornos sexuais, esses sintomas, esquizofrenia, esses sintomas, como se fossem unidades que representassem, de certa maneira, o mundo natural. Isso, gente, a publicação do DSM-III foi em 1980. Quer dizer, hoje são 40, não, 40 não, 34 anos do DSM. Bom, agora estou dando uma pulada aqui, e eu vou citar aqui, gente, eu sou um psicanalista, mas todas as pessoas que eu vou citar aqui são todos psiquiatras, está claro? Quero deixar claro que não se trata de um psicanalista revolucionário criticando o DSM, mas é uma crítica que, felizmente, ao contrário do que o Carlos falou, se espalha pela psiquiatria. Até sugiro a vocês procurarem na internet a Critical Psychiatry Network, que vocês vão ter uma série de pessoas que têm pensado a psiquiatria de um modo diferente do que é a corrente dominante atual. O primeiro autor que eu cito é Van Praag, é um holandês, e é um psiquiatra biológico, assim, da mais fina estampa. Van Praag é um autor que demola a perspectiva em curso. Começa a implosão ao discordar que os distúrbios do aparelho psíquico manifestem-se por entidades específicas. Quer dizer, o princípio do DSM, esse cara discorda. Deduz desta proposição que a construção de diagnósticos que ofereçam a clareza de uma sintomatologia particular, curso e evolução definidos, resposta regular à terapêutica e uma patofisiologia que abra passo a predições confiáveis, está longe. Nota que o diagnóstico perdeu o refinamento e a sofisticação e as categorias diagnósticas em uso não se adequam à observação clínica. Ao iluminar o conceito de depressão maior, encontra que o conceito envolve um largo espectro de síndromes sem prover informação sobre o tipo de depressão observado. Então, a patofisiologia é encontrada em alguns casos e não em outros e falha em especificar a depressão. Daí, não há padrão de curso mórbido ou de evolução e a resposta ao tratamento é imprevisível. Qualquer psiquiatra de posto de saúde sabe disso. Não precisa ser psicanalista de três sessões por semana. Generalizando a crítica, o autor põe em relevo que a horizontalização do diagnóstico, a famigerada soma de sintomas, para quem não conhece os DSM do 3 para cá e a CID-10 é o mesmo esquema, o diagnóstico é feito que você tem lá ideia de suicídio, falta de vitalidade, perda de interesse, são umas frasezinhas que eles colocam uma em cima da outra, e se você tem três, quatro, cinco, seis, sete, de algum desses sintomas, você tem uma depressão leve ou uma depressão maior. É um esquema muito simples. Ele fez sucesso pela simplicidade, aliás. Então, voltando, generalizando a crítica, o autor põe em relevo que a horizontalização do diagnóstico, a tal soma de sintomas, conferiu a mesma importância a qualquer sintoma. Por exemplo, tenho pensado seriamente em me suicidar e estou sem vontade de ir ao trabalho hoje, como se essas coisas fossem equivalentes. E para fazer o diagnóstico, é assim que funciona. Você conferiu a mesma importância a qualquer sintoma, desfavorecendo que se conjeture sobre qual é a manifestação derivada mais imediatamente do suposto substrato cerebral alterado. Enfim, este autor, diametralmente oposto a criticar o discurso médico, vê inutilidade próxima à absoluta na maneira contemporânea de diagnosticar. Um entrave, na verdade, à pesquisa e à busca de marcadores biológicos, que é o sonho da psiquiatria contemporânea. Se há trava nesse aspecto, o que dirá da tal comunicabilidade que o pessoal do DSM acha que ela funciona? Neste particular, o Van Praag é acompanhado por Smolik, um outro holandês, que encontrou apenas uma correlação marginal entre o clínico experimentado e os algoritmos diagnósticos tanto do DSM-4 quanto da SID-10, para esquizofrenia, que é um quadro psiquiátrico reconhecido já centenariamente. Aliás, fez 100 anos em 2011, o diagnóstico de esquizofrenia. O autor conclui que a validade dos algoritmos diagnósticos é relativamente baixa. E Margo Lys, o outro psiquiatra, comenta que, dadas diferentes vias e amplitude da modalidade do uso das categorias diagnósticas, que é inteiramente possível e mesmo provável que um praticante diagnostique depressão leve e outro afirme que não há doença mental. Então, gente, dando um superpulo, tem outra série de citações que, insisto, nenhuma delas é de um psicanalista revoltado, todas elas de psiquiatras que, aliás, em nenhum deles, da tal Critical Psychiatric Network, diga-se de passagem, que, aliás, tem muita bobagem entre esse povo também, mas que são psiquiatras que acreditam no fundamento biológico, acreditam na busca de marcadores biológicos e que, a rigor, não veem uma grande utilidade nesses critérios diagnósticos desde o DSM e a CD10. Então, só para poder obedecer aqui o meu tempo, falando direto sobre o DSM-5, o DSM-5, ele veio a público, então, em 18 de maio de 2013, durante o congresso daquele ano da Associação Psiquiátrica Americana. Os trabalhos da Força-Tarefa iniciaram em 1999, eu falei 2009, mas era em 1999, liderada por David Kupfer. Reuniram-se seis grupos de trabalho, nomenclatura, genética, questões de desenvolvimento diagnóstico, elementos interculturais e deficiências, neurociência e questões relativas à personalidade e relacionamento interpessoal. resultou desse prolongado trabalho diferenças em relação à edição anterior, o DSM-4 TR. No viés estrutural e organizacional, nota-se a eliminação do sistema multi-axial introduzido no DSM-3 e a reorganização dos capítulos. Assim, dos cinco eixos originais do DSM-3, que haviam se mantido até o DSM-4 TR, eu avisei para vocês que o texto era chato, então, vocês me aguentem aí. Assim, dos cinco eixos, o eixo 2 do DSM-3, que tratava de transtornos invasivos, autismo, por exemplo, e retardo mental, tornaram-se diagnósticos. Os eixos 3 e 4, que incluíam considerações médicas e ambientais, passaram a fazer parte do corpo do diagnóstico, quer dizer, as influências, por exemplo, da condição familiar, em que condição socioeconômica aquele sujeito vive, saiu do eixo e passou para o corpo diagnóstico. Quanto à reorganização dos capítulos, se haviam 17 no DSM-4 TR, há 23 no DSM-5. Títulos dos capítulos também foram modificados. Exemplos. Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, na edição 4, tornou-se gama da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, no 5. Transtornos sexuais e da identidade de gênero dividiu-se em disfunções sexuais e disforia de gênero. Os transtornos factícios desapareceram. Transtornos de humor dividiu-se em transtornos depressivos e transtorno bipolar e outros transtornos relacionados. O transtorno obsessivo compulsivo foi separado dos transtornos de ansiedade e passam a existir capítulos para os transtornos da excreção, transtornos parafílicos, transtornos do movimento induzidos por medicamentos e outros efeitos adversos de medicamentos. Comenta-se também que o estilo categorial, o categorial que imagina que há quadros que são nitidamente distintos uns dos outros. Comenta-se também, então, que o estilo categorial foi mantido, mas com alguns elementos dimensionais. Echeburo, um autor espanhol, fala sobre a possibilidade de considerar a severidade da apresentação clínica, especialmente nos transtornos depressivos e nos transtornos aditivos. A tabassoglú, eu não sei pronunciar, esses autores são turcos, comentam que os transtornos de personalidade estão entre os diagnósticos nos quais a abordagem dimensional tem importância diagnóstica central. Convém comentar que as considerações dimensionais trouxeram polêmica. Como o esquema da significação única, quer dizer, um sintominha representa um quadro clínico, foi mantido, isto é, a aposta é que algumas manifestações são características de determinados quadros clínicos e elementos decisivos nas escalas de diagnóstico, O acréscimo da dimensionalidade trouxe o efeito colateral de aumentar claramente o campo do diagnóstico. Assim, reduziram o número de sintomas para diagnosticar déficit de atenção na idade adulta, bem como aumentou o limite de idade para o diagnóstico da mesma condição em crianças. O luto pela perda de uma pessoa querida tornou-se indício de transtorno depressivo maior e a noção de espectro psicopatológico favorece que idiosincrasias possam ser lidas como transtornos mentais. Enfim, a psiquiatria bacamartiana do nosso grande Simão Bacamarte ganha espaço. Eu concluo aqui exatamente no tempo. Obrigado. 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 Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer o Grupo Verde pelo convite. E, diferentemente do Val, eu não vou discutir o 15, ou a classificação psiquiátrica da EPA, da Associação Psiquiátrica Americana, como um todo. Vou discutir um aspecto bem específico, que é a questão do diagnóstico de episódio maníaco, o que mudou do DSM-4 para o DSM-5. Aqui não é para vocês lerem, só para ter uma ideia de quais são os critérios para mania no DSM-5. O que mudou foi o seguinte. Mudou principalmente o critério A, do qual eu vou falar bem mais daqui a pouco. O critério B mudou uma besteirinha, que se tirou o adjetivo prazerosas, que se refere a atividades em excesso, que está no critério B. Uma outra modificação, que, para fazer o diagnóstico de episódio maníaco, não tem mais exigência de não satisfazer os critérios para episódio misto, porque deixou de existir essa categoria, episódio misto no transtorno bipolar. A questão de presença de sintomas depressivos na mania ou maníacos na depressão virou um especificador de mania e de depressão. E houve uma modificação também no critério D, porque, até o DSM-4, se o quadro maníaco começava após o uso de antidepressivo, após o uso de algum estimulante, ou após a CT, você não poderia dar o diagnóstico de mania primária, e, portanto, não poderia dar o diagnóstico de transtorno bipolar. Mas, a partir do DSM-5, se o quadro de mania começa após essas situações, mas o quadro maníaco demora mais do que o esperado, aí sim você pode dar o diagnóstico de mania. Se o paciente toma antidepressivo, antidepressivo, por exemplo, entra em mania, ele para de tomar antidepressivo, já não tem mais antidepressivo fazendo efeito, mesmo assim ele continua em mania, aí você pode dar o diagnóstico de episódio maníaco, o que você não podia até o DSM-4. Como eu falei, eu vou focar na questão da mudança do critério A. Teve uma importante modificação. Até o DSM-4, era necessário, para se dar o diagnóstico de mania, que houvesse euforia ou irritabilidade. Mas, a partir do DSM-5, tem que haver euforia ou irritabilidade, e aumento da energia ou da atividade motora. Passou a ser obrigatório não só ter uma alteração do humor, mas ter também, ao mesmo tempo, alteração da sensação subjetiva de energia, um aumento da sensação subjetiva de energia e ou um aumento da atividade psicomotora. O tema que eu vou discutir aqui é se esse aumento da energia e da atividade motora pode ser a alteração cardinal, central, fundamental da assistência do maníaco, e não as alterações do humor. Essa apresentação se baseia em um trabalho que eu e o meu grupo de pesquisa no IPUB, no Instituto de Psiciatria da UFRJ, no Rio de Janeiro, é um trabalho que a gente publicou no Journal of Affected Disorders este ano. O Kreplin definiu as síndromes maníaca e depressiva através de uma síndrome, uma atração do humor, pensamento, atividade, tanto mania como depressão. No caso da mania, a atração do humor seria, em geral, euforia, depois se incluiu a irritabilidade, do pensamento à fuga de ideias e atividade psicomotora aumentada. Mas ele não deu ênfase a nenhum desses três aspectos, humor, pensamento ou atividade. Os três eram igualmente valorizados. No entanto, após Kreplin e nas últimas décadas, a ênfase foi sempre colocada no humor, na afetividade, tanto que surge o termo transtornos do humor ou transtornos afetivos ou psicoses afetivas, que a gente vai encontrar na SID-10, no DSM-4, mas antes já no DSM-3 mesmo. No entanto, vários estudos de análise fatorial que investigaram pacientes em mania encontraram um fator que eles chamaram de hiperatividade e que esse fator era o mais importante para definir a síndrome maníaca do que as alterações do humor. Nesses estudos, a conclusão a que se chegou é que o fundamental mesmo, a alteração mais importante da mania era a hiperatividade, o aumento da psicomotricidade, e não as alterações do humor. Então, no estudo que nós fizemos, foi para avaliar exatamente isso, se realmente o aumento da psicomotricidade e da sensação subjetiva de energia é, de fato, a alteração cardinal da mania e não as alterações do humor. O estudo foi realizado nas enfermarias do Instituto de Psiciatria da UFAJ, no Rio de Janeiro, num período de 15 meses. Os pacientes foram diagnosticados de acordo com os critérios do DSM-4 ainda, não do DSM-5. Os pacientes que preencheram os critérios diagnósticos para episódio maníaco, repito, do DSM-4, foram então selecionados. E se aplicou um instrumento chamado SED-C, que é a versão de mudança, de alteração desse instrumento, Schedule of Affected Disorders and Schizofrênia, que avalia diversos sintomas, incluindo sintomas maníacos, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, sintomas psicóticos, entre outros. Essa versão Change Version, ela é uma escala, você dá scores, e ela é composta por 37 itens. Foi feita análise fatorial, uma análise estatística, através da análise fatorial confirmatória e teoria de resposta ao item, aspectos estatísticos sobre os quais eu vou falar um pouco mais quando apresentar os resultados. A gente, naquele período de 15 meses, teve 481 internações, de 419 pacientes, porque alguns pacientes se internaram mais de uma vez naquele período. Um número bem alto de pacientes estava em mania, 167, e mais 50 deles não foram avaliados usando o 7C, ou porque fugiram, que não é muito difícil pular lá o muro da nossa enfermaria, ou se recusaram a participar da pesquisa, ou de alguma forma não foram encontrados pelos pesquisadores. Aí a nossa amostra se restringiu a 117 pacientes. Não vou entrar em detalhes sobre características da amostra, mas eram pacientes com várias internações prévias, em média, eles já tinham sido internados 10 vezes, 10,4, mas com desvio padrão muito alto, 10,5, um número muito variável de número de internações no total, mas, em média, um número bastante elevado de internações. No SED-C, existem cinco, na verdade, seis itens de sintomas maníacos. Aí havia essa dúvida se a gente ia usar uma subescala com cinco ou seis itens de mania para avaliar os sintomas maníacos naqueles pacientes com diagnóstico de episódio maníaco, agudo, de acordo com os critérios do SM4. Usando análise fatorial confirmatória, se viu que a subescala com seis itens era melhor, porque deu uma diferença que não foi estaticamente significativa, isso indicava que o que foi encontrado seria mais semelhante ao ideal, ou seja, cada um dos seis itens contribuiria de forma semelhante para o score total, e não havia uma diferença importante entre um item e os demais. Fizemos, então, análise fatorial, mas, diferentemente dos estudos anteriores, usamos uma técnica um pouco mais sofisticada que é a análise fatorial confirmatória. O que a análise fatorial mostra? A análise fatorial mostra qual item, no caso, qual sintoma, ele está mais correlacionado ao score total de mania. Então, a gente encontrou aqui maior índice para aumento de energia, 0,92, maior do que qualquer um dos outros. Ou seja, em geral, quanto maior o score dado pelo examinador para o paciente, quanto aumenta a energia, maior o score total de mania ele iria apresentar. E, da mesma forma, quanto menor o score se dava, em média, para o paciente, quanto aumenta a energia, quanto menor esse score, menor ia ser o score total de mania para aquele mesmo paciente. Então, a gente diz que, a gente encontrou que o aumento da energia foi o item, o sintoma com maior carga fatorial, porque foi o item, o sintoma mais correlacionado com o score total de mania em comparação com os outros itens da subescala de mania. Aí, realizamos, em seguida, uma outra análise estatística ainda mais sofisticada, essa da teoria de resposta ao item, que é o quanto que... Quando mostrar um gráfico, vai ficar mais claro o que é essa TRI, essa teoria de resposta ao item. É quanto que aquele item, aquele sintoma, contribui para você ter uma ideia é qual foi a amplitude da gravidade da mania daquele paciente, no caso dessa morte de paciente. Novamente, o aumento da energia foi o que apresentou maior índice, maior do que qualquer as outras atrações de mania, como aumento da atividade, diminuição da necessidade de sono, euforia, aumento da autoestima e raiva. Então, aumento da energia com maior índice. A gente colocando esse mesmo resultado como o gráfico, fica bem claro como foi realmente mais importante o aumento da energia em comparação com as outras alterações de mania. Aqui na abcisa, ela se refere à intensidade do episódio de mania. Zero é uma intensidade média, menos três mínima e mais três os quadros mais graves, mais intensos de mania. E aqui na ordenada, o quanto que aquele sintoma, cada um deles, contribuiu para você entender qual, que deu mais informação sobre qual a intensidade da mania de uma forma global o paciente estava apresentando. A gente observa aqui que aumento de energia, essa curva aqui, é quase o tempo todo, considerando a amplitude de intensidade de mania, a alteração que mais dá informação sobre quão grave está a mania naquele momento. Ou seja, daqui até aqui é a alteração que dá mais informação sobre a gravidade da mania e quando dá, dá sempre bem mais do que os outros. Esse espaço daqui até aqui corresponde a uma amplitude de intensidade de gravidade da mania de mais de 50%, 52,5%. Quando você compara com outros sintomas, euforia correspondeu a 24,6% dessa amplitude de gravidade, aumenta da atividade 11,5%, autoestima quase 10%, comprando a aumenta da energia com as demais alterações, os demais sintomas de mania, houve uma diferença estatisticamente significativa. visualmente fica muito claro quanto que a sensação subjetiva de aumento de energia é mais informativa sobre a gravidade da mania. E fizemos o seguinte depois, fizeram seis sintomas, três deles mais ligados ao humor, três deles mais ligados à energia. Dividimos, então, os sintomas em dois grupos e somamos os resultados nessa mesma análise estatística da TRI. Dentro desse grupo de aumento da energia, aumento da energia, aumento da atividade e a diminuição da necessidade de sono. E reunimos três atrações relacionadas ao humor, euforia, aumento da autoestima e raiva. Então, temos só duas curvas. Aí fica ainda mais claro quanto que esse grupo de aumento de energia dá mais informação sobre a gravidade da mania. Daqui até aqui ganha do humor. Daqui até aqui isso corresponde a 63,9% da amplitude de gravidade da mania. Em comparação com 36,1%, que dá uma diferença estatisticamente significativa. Discutindo bem rapidamente nesses últimos cinco minutos, houve até um viés no nosso estudo a favor das atrações do humor, para elas serem mais importantes, porque nós usamos os critérios do DSM-IV e do DSM-IV havia já a exigência de haver irritabilidade ou euforia, mas não havia a exigência de ter a outração da psicoticidade aumentada ou aumento da sensação subjetiva de energia. Ou seja, muitos pacientes que receberam o diagnóstico de episódio maníaco e foi através do DSM-IV podiam não ter aumento da energia ou aumento da psicoticidade. Tinham que ter obrigatoriamente a alteração do humor, mas não necessariamente da energia e da atividade. Aqui, só para mostrar rapidamente, os estudos de análise fatorial que previamente ao nosso indicaram esse fator de hiperatividade e de aumento de energia como mais importante do que as alterações do humor. Tem vários estudos que investigam especificamente a alteração da psicoticidade na mania. Eles pegam pacientes e botam numa sala fechada, mas com muitos objetos inusitados, com muitas coisas que chamam a atenção de qualquer um e medem com o aparelho colocado no paciente o quanto que ele anda. Em um estudo de pacientes sem mania, foram comparados com pacientes sofrendo controles normais, os pacientes sem mania andaram mais do que os outros. Em outro estudo, com amostras semelhantes, os pacientes sem mania e esquizofrênicos deambularam mais que os controles normais, indicando que o paciente de mania está claramente agitado em comparação com controles normais e, às vezes, em comparação também com esquizofrênicos. Muitos autores contestam se, para ser mania, tem que ter euforia ou irritabilidade ou se outra alteração do humor pode estar presente, como ansiedade ou mesmo tristeza. Uma pesquisadora que esteve até recentemente no Congresso Brasileiro de Psicatria, a Chantal Henry, criou esse conceito de hiperatividade emocional que é meramente um aumento da intensidade de emoções. Ela verificou que, em um grupo de 30 pacientes, todos eles, 100%, tinham esse aumento da intensidade das emoções. A intensidade das emoções era maior, mas o conteúdo das emoções variava. Além de euforia, tinha irritabilidade, mas também muitos pacientes tinham tristeza, muitos pacientes tinham ansiedade, e vários pacientes tinham uma combinação desses afetos. tem uma revisão importante do Gooding, da Jameson, num livro mais importante sobre transtorno bipolar, que, em 16 estudos, eles mostram que 46% dos pacientes sem mania apresentam tristeza, que seria, teoricamente, um sintoma depressivo. Uma revisão de Cassidy mostra que, como é comum em pacientes com mania mista, mania com sintomas depressivos, havia ansiedade. ele destaca a grande prevalência de ansiedade como um sintoma em estados mistos. Aqui, não vai dar tempo de eu falar, é um relato de caso de uma paciente que eu acompanhei, que preenchia os critérios de um daqueles seis estados mistos que o Kreplin e o Weigand, assistente dele, descreveram. Estados mistos eram seis, como eu falei, e essa paciente apresentava um quadro que eles chamaram de mania ansiosa ou depressiva, que, curiosamente, era um quadro misto em que a paciente não apresentava euforia, nem irritabilidade e nem tristeza. Então, ela nem poderia preencher os critérios para transtorno do humor no décimo e quatro e nem transtorno bipolar ou transtorno depressivo maior no décimo e cinco, porque o que predominava era ansiedade nessa paciente e ela tinha um quadro de aumento de energia, seleção do pensamento, misturado com muitas queixas depressivas. O Akisca, que é um importante pesquisador sobre transtorno bipolar na Universidade de San Diego, antes do décimo e cinco, um artigo de 2001, se não me engano, ele apresenta uma proposta de critérios para o diagnóstico de mania e ele bota como critério A aumento da atividade psicomotora. teria que ver a alteração do humor, mas poderia ser qualquer uma delas, euforia, tristeza, ansiedade ou irritabilidade, dando a ênfase à alteração da atividade psicomotora, do aumento da energia, em detrimento da alteração do humor, que poderia ser, que ele considera como inespecífica. Para concluir, os nossos dados indicam que a ideia de que o aumento da energia, a sensação subjetiva de energia, o paciente vai dizer eu estou elétrico, com muita vontade de fazer as coisas, é como se eu estivesse ligado na tomada 220, essa sensação subjetiva de energia que se reflete objetivamente no aumento da psicomotricidade, isso sim seria a alteração fundamental da mania e não as atrações do humor. Dessa forma, as modificações do 15 foram até certos pontos tímidas, que melhor até do que colocar lado a lado as atrações do humor e atrações do aumento da energia e da psicomotricidade como critérios obrigatórios para a mania, ficaria melhor colocar apenas o aumento da energia e da psicomotricidade sem haver a obrigatoriedade de ter a atração do humor e a atração do humor ser euforia ou irritabilidade. Obrigado. Obrigado. Gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite de estar aqui com vocês, a pessoa do Carlos Rosa, prazer em rever alguns amigos de longa data que não via, como Maurício, Marques Silva, professor Greff, Heloísa, Simone da Liga de Saúde Mental. Prazer em estar aqui para falar para vocês sobre esse tema estresse, trauma e doenças afetivas, importantes mudanças no DSM-5. Como foi lida, eu trabalhei muito tempo, ainda tenho um vínculo com o Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociências de Londres e a gente acaba não tendo um clima como o de Ribeirão e a gente acaba indo para os museus ver obras como essas aqui do Monet. Então, no DSM-5, de alguma maneira, essa relação começa a ser trazida um pouco à pauta, a relação da mãe com uma criança. e isso, de alguma maneira, também vai ser discutido por mim, acho que depois no debate a gente vai poder trazer um pouco, porque nessa fase inicial, nos primeiros anos de desenvolvimento, que as vias de senso-percepção, visão, audição, a linguagem e a própria função cognitiva nos primeiros anos de vida vai ter um pico de desenvolvimento com um grande número de sinapses sendo desenvolvida nesses anos iniciais de vida. Claro que algumas outras obras retratam que essa relação não é sempre tão harmônica como essa obra do Picasso mostra essa mãe que passou a noite em claro, querendo dar carinha para o seu bebê, mas, ao mesmo tempo, querendo jogá-lo na parede. Então, há uma ambivalência bem interessante pelo estresse que ambos passaram nesse momento inicial de desenvolvimento. O Instituto de Psiquiatria tem um enfoque predominantemente neuropsiquiátrico, mas também tem um enfoque psicológico e Boulby é uma das pessoas mais reabilitadas nessa integração, nessa teoria de ligação afetiva, onde a formação de vínculos, parcerias, alianças, colisões, como a própria neuropsicanálise, acho que se propõe, tem feito. Nessa questão do desenvolvimento, um estudo inglês que gostaria de citar para vocês fala sobre três categorias de desenvolvimento de crianças. E a gente fala de filhos de crianças de pais universitários, filhos de crianças de classe média inglesa e filhos de crianças da working class, operários. E como que eles desenvolveram o vocabulário de palavras ao longo do seu desenvolvimento. Nos primeiros anos, os primeiros 16 meses de vida, isso não é distinguível ainda. Mas quando a gente já vai ver, quando essas crianças completam dois anos e mais ainda depois, quando completam três anos, 36 meses de desenvolvimento, o número de vocábulos de filhos de pais que, nível universitário, é bem superior aos níveis de pais da classe operária, mostrando que o desenvolvimento neurolinguístico dessas crianças pelo estímulo mais erudito dos pais com nível universitário do que os operários, reflete diretamente no desenvolvimento dessas crianças. Por um outro lado, a gente deve pensar também, a área que a gente tem trabalhado, de que o estresse precoce, e isso é importante a gente dizer, que o DSM-5 tem um avanço nesse sentido, que ele coloca um capítulo sobre trauma e transtornos relacionados aos estressores, separando, por exemplo, o transtorno do estresse pós-traumático dos transtornos de ansiedade, como o Durval colocou bem, o TOC também é separado dos transtornos de ansiedade, e esse capítulo de trauma e transtornos relacionados ao estresse tenta trazer um pouco isso que as evidências já mostram de uma maneira muito clara, ou seja, situações traumáticas ocorridas nesse período tão importantes do desenvolvimento como situações de abuso ou negligência que eu vou falar em seguida, ou até mesmo situações de morte precoce dos pais, doença mental na família e também as questões de separação e divórcio nesse período que até então não eram tão valorizadas, mostram que trazem um impacto grande no desenvolvimento dessas crianças. Claro que se a gente pegar os subtipos de abuso físico, emocional, abuso sexual, as negligências físicas, emocionais que essa criança pode passar ou até mesmo um adolescente pode passar trazem repercussões bem importantes nesse desenvolvimento. Então, algumas regiões vão acabar sofrendo modificações estruturais importantes nessa neurobiologia, principalmente regiões ligadas à cognição como hipocampo, amígdala, córtex pré-frontal vão sofrer um impacto grande, não tendo maduras ainda para receber aquela sobrecarga tanta que essas crianças acabam sofrendo se vivenciar nesse tipo de situação traumática. E, sem dúvida, que isso vai em pessoas vulneráveis, porque é importante a gente dizer que tem muitas crianças e adolescentes que passam por situações traumáticas, mas existem e possuem uma resiliência a esse impacto ambiental, mas os vulneráveis vão desenvolver um descontrole nesses circuitos neuronais, vão ter um descontrole neuroendocrinário nessa área que a gente tem trabalhado para avaliar o impacto de situações estressantes e, até mesmo, se a gente for ver a nível intracelular, genético, isso também tem um impacto. Tudo isso causando sintomas neuropsiquiátricos importantes do ponto de vista emocional, cognitivo, comportamental e físico. Não podemos esquecer que isso também traz consequências sistêmicas no organismo. O que a gente quer dizer aqui, e de alguma maneira o DSM tenta trazer de uma maneira ainda muito incipiente, muito pobre, como já foi colocado, que a rejeição dói. A situação traumática está ligada a alguns circuitos de dor já bem mapeados em vários estudos, desde os pré-clínicos até os estudos de neuroimagem, neuroendócrino, mostrando que a exclusão social, o luto, situações onde há um feedback negativo social ativam essas mesmas regiões de dor. E situações de prazer estão também relacionadas a um circuito de prazer, de cooperação, de receber um feedback positivo do ambiente. E, ao mesmo tempo, interessante, situações ligadas à caridade, ao bem do próximo também ativam essas regiões de gratificação. E os mesmos sistemas cerebrais de tristeza também vão estar relacionados a sistemas cerebrais em animais e no ser humano que vão modular a dor física. Então, nessa perspectiva, o Durval adiantou uma coisa importante também, que é a questão da separação dos transtornos do humor em depressão, transtornos depressivos, incluindo aí os transtornos pré-menstruais, que até então as feministas americanas não permitiam incluir o DSM-4, o TE, ele é incluído com um dos clusters de sintomas depressivos, a transtorno disfórico pré-menstrual tardio. O Eli traz uma contribuição bem importante em relação aos estudos ligados a um outro cluster, que é o cluster dos sintomas bipolares, os transtornos bipolares relacionados. Se a gente for entender o modelo básico de depressão, e que serviria também para a depressão bipolar, nós teríamos a cognição, que terá uma relação na manifestação comportamental. Durval traz uma questão importante, a gente acaba observando nas classificações atuais do SM-3R para cá, só as questões fenomenológicas, comportamentais, questões de emoção, de biologia, não são levadas em contra, avaliações neuropsicológicas de atenção, memória, aprendizagem não são valorizadas, e muito menos estímulos internos e externos e as interações desses estímulos com o ambiente. Os estudos têm mostrado que não só as interações atuais, mas inclusive as passadas, ou seja, as situações traumáticas que um indivíduo viveu, vão ter um impacto na cognição atual, nas emoções, claro que tudo isso em cima de um substrato biológico, genético, neuronal, neurotransmissão, neuroendócrina. Eu tive o prazer, Duval, de trabalhar com o professor Van Praag, quando fiz o estudo de neuro, de pós-graduação em neurociência lá na Universidade de Maastricht, e ele traz já estudos bem interessantes, com o estresse causando depressão. Outro autor importante, o professor Bob Post, mostra que esse impacto inicial desencadeariam quadros afetivos, precisaria de um fator gatilho ou um estressor para precipitar. Depois, a doença atende a uma cronicidade e o próprio episódio levaria a episódios espontâneos desse quadro. um outro autor importante que acaba trazendo uma contribuição, apesar de ser um psicofarmacologista, que é Charlie Nemeroff, ele mostra que situações de estresse na vida precoce vão gerar em crianças traumatizadas um tipo único de depressão. Então, quer dizer, é muito diferente você tratar uma pessoa que tem uma história de depressão e não tenha tido nenhuma situação traumática ao longo do seu desenvolvimento, nenhum maltrato, nenhum abuso, nenhum estressor precoce. Quando isso ocorre, esse estressor precoce ele deixa marcas e deixa características únicas no abuso, na negligência e o tratamento é diferente, as respostas terapêuticas desses pacientes que sofreram essas vivências são diferentes. Por exemplo, se a gente pegar aqui uma resposta ao estresse, podemos pegar aqui um predador e uma zebra, por exemplo, sofreu ameaça, ela tem duas hipóteses, ou ela vai lutar contra o predador que é pouco provável ou vai fugir usando todos os recursos que ela tiver. Isso vai liberar hormônios que trazem uma possibilidade de fuga. Claro que, depois de um tempo, esses hormônios tendem a baixar. Quando ocorre uma situação traumática na infância, esse modelo não se repete, ele acaba tendo um blântido, um achatamento na resposta. A criança que sofreu situação traumática, quando for um adulto, ela não consegue responder a situações estressantes da mesma maneira e aí vai tender a desenvolver outras doenças associadas, alterações no sono, no apetite, problemas de pele, problemas autoimunes e outros. Então, de uma maneira sintética, o grupo do Nemeroff e a Cristina sintetizaram isso. Uma vulnerabilidade, principalmente em mulheres, vivenciando situações traumáticas na infância, o trauma não tendo um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, a questão nossa aqui hoje é o diagnóstico, ele tende a desenvolver uma resposta de depressão com alterações hormonais bem características. Então, em síntese, o indivíduo predisposto, principalmente genético, vivenciando situações precoces, o raio cai duas vezes na mesma pessoa, tem uma situação de uma vulnerabilidade e cai numa família onde ela vai ser estressada precocemente e isso vai desencadear e manter quadros clínicos mais graves como o da depressão. Então, a gente tem visto que situações como essa de maltrato na infância são características de gerarem o que a gente pode, de uma maneira leiga, dizer que deixam cicatrizes no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente e, em geral, vão se manifestar na idade adulta nessa doença que é a mais prevalente de todas e mais incapacitante na idade fértil que é a depressão. Então, o aumento de estresse precoce com alterações nesse eixo do estresse, o eixo hipotálamo pituitário e hipófise adrenal traz essas consequências deixando alterações nas estruturas do sistema nervoso e, com elas, perdas cognitivas importantes no desenvolvimento desses indivíduos. uma das consequências mais fatais disso tudo é que a gente vai ver que nós vamos ter em crianças que sofreram história de abuso um aumento de tentativa ou de ideações suicidas, que nós temos, não há história de abuso, que nós temos um abuso físico, CPA, um abuso sexual e a concomitante do abuso físico e do abuso sexual. A gente vê que aumenta de uma maneira exponencial a questão da ideação suicida e aumenta muito as tentativas de suicídio nesses indivíduos que sofreram abuso. Isso aqui é uma aluna minha que concluiu a sua defesa recentemente e ela achou um dado. Lá no Hospital Dia, nós temos uma unidade de semi-internação, onde os indivíduos internavam mais ou menos com o mesmo nível de ideação suicida para a escala de BEC, de ideação suicida. 30 dias, a gente já viu uma diferença entre os que tinham estresse precoce e os que não tinham estresse precoce. O tratamento do Hospital Dia, após 60 dias, mostrava que esses indivíduos praticamente zeravam a sua ideia de tentarem suicídio, que era bastante grave na admissão, mas, por outro lado, aqueles indivíduos com história de estresse precoce saíam ainda dessa semi-internação com uma presença significativa de ideação suicida. Thomas Insel, que é um dos maiores críticos ao DSM-5, diretor do Instituto de Saúde Mental Americana, recentemente, em um evento em que nós participamos em Montreal, no Canadá, mostra esse slide que nós não podemos continuar pensando as doenças mentais dessa maneira que temos pensado. Ele acaba rompendo com a EPA e diz que não vai liberar mais verbas que preencham os critérios do DSM-5, por considerar o DSM-5 um instrumento que não avançou como se poderia e mostra claramente que, de 65 a 95, o pico de doenças graves como o acidente vascular cerebral caíram mais de 25%, a AIDS quase 50%, doenças cardiovasculares mais de 60%, a mortalidade, todas as leucemias caíram mais de 75% e os índices de suicídio nesses anos todos continuam o mesmo. Nós continuamos com os mesmos índices de suicídio que nós tínhamos há muitos anos atrás. Nós não conseguimos avançar nessa que talvez seja o quadro mais fatal que afeta os profissionais de saúde mental. Nesse sentido, a classificação diagnóstica pega importantes alicerces do passado, ela operacionaliza esses critérios, o DSM-3 teve conquista de confiabilidade, o DSM-4 não conseguiu validar todos os seus critérios, o CID-10 é um avanço em relação ao CID-9, mas ele acaba também tendo essas limitações todas. O desafio do presente, a gente perde a identidade do sujeito, como o Carlos falava no início, a gente perde a ausência de validade, nós não temos uma harmonia do sistema da EPA com a OMS, falta uma perspectiva de desenvolvimento, essa questão que eu falo para vocês de avaliar a história da criança, a história do impacto de situações traumáticas não é valorizada no DSM-5, a questão da dimensionalidade, como o Durval trouxe, ela começa a ser introduzida, mas ainda se perde muito, os avanços que a gente pode ter com a psicometria não são valorizados nos critérios do DSM-5, a questão do prejuízo que existe na vida do indivíduo, essa questão do luto, até que ponto que o luto vai trazer um impacto na vida do indivíduo ou não, uma senhora que teve 50 anos casada com seu cônjuge feliz, ela vai ter que, depois de algum período curto, ter se recuperado desse luto, isso é uma coisa que a gente não pode quantificar. Questões culturais também não são valorizadas, apesar de ter pesquisadores de outros centros, não só americanos, na confecção do DSM, e a questão da ética, de você rotular ou não uma pessoa conforme o seu diagnóstico. No futuro a curto prazo, nós temos claramente que o DSM-5 era uma promessa que não foi cumprida, uma promessa que acabou sendo redimensionada nesse período de seu desenvolvimento. A gente tem participado com a convite do professor Jair Mário de série de estudos do CID-11, e realmente vamos ver se ele consegue atender as opções para o clínico. E o futuro realmente passa a ser essa opção do RDOC, o Research Domain Criteria, que vai integrar os diferentes paradigmas, inclusive as neurociências. O DSM-5 não pode ser totalmente jogado no lixo, ele realmente foi uma extensa e criteriosa revisão de transtornos mentais nas últimas décadas, a maior de todas elas, envolveu um número significativo de pesquisadores, e, nesse sentido, muitos estudos foram feitos e eles devem ser aproveitados, mas sempre com critério, com crítica, porque a mudança de paradigma, a busca da fisiopatologia do entendimento ficou na promessa. Muitas das propostas de marcador biológico não foram encontrados, o valor preditivo positivo dos marcadores biológicos, o valor preditivo negativo, que poderia ser incluído como uma parte do diagnóstico, não foi incluído. A gente propôs, isso aqui é um editorial que eu escrevi para a Acta Neuropsiquiátrica um pouco antes, e a gente faz parte de um grupo que estava propondo integrar os conceitos de neurociências às fenomenologias do SID-11 e do DSM-5. Alguma coisa tem sido aproveitada, mas, em geral, a gente ainda está distante de ter esse conceito das limitações que o DSM-5 nos impõe, então a gente ainda está a pé nas questões de neurodesenvolvimento, não foram integradas, as trajetórias de entendimento das relações entre o comportamento e o sistema nervoso não foram integrado, as questões ligadas ao sistema nervoso e as suas manifestações também ainda não. Uma proposta que a gente fez junto com a Helena Calil, que eu trabalho desde a psicobiologia, quando fiz meu mestrado com ela, a pessoa de Oporto e o Fleck lá do Rio Grande do Sul, é a melancolia. Tem vários estudos já desse tipo de depressão que já poderiam realmente ter sido incluídos como uma integração entre a fenomenologia e os achados em neurociência. Então, na realidade, a fenomenologia clássica não deve ser abandonada, a psicometria moderna deve ser uma forma de integração entre esses conhecimentos todos que já existem, os avanços das neurociências e essa proposta do RDAC, que vai tentar de alguma maneira integrar na classificação o que já existe de avanço em neurociências, em genética, em neuropsicologia, neuroendocrinologia também, sem dúvida, teria um papel importante para a gente chegar no futuro diagnóstico psiquiátrico. Para concluir, eu falaria rapidamente sobre uma questão para ter esperança no tratamento. Claro que o diagnóstico vai trazer um papel, mas esse aqui é um exemplo muito interessante. O Nemiroff faz um estudo de seguimento em pacientes com depressão crônica e ele separa aqueles com depressão crônica que tiveram história de trauma e com verde e depressão crônica sem história de trauma. O que se achou é que a combinação, já se sabe disso, de um antidepressivo com a psicoterapia é a melhor forma de tratamento para a pessoa com depressão crônica, tanto quem teve trauma como quem não teve. O interessante para nós aqui é que, se você faz uma comparação só de um tipo de abordagem terapêutica, aqueles indivíduos com depressão e com trauma respondem muito melhor à psicoterapia do que somente ao antidepressivo. E o inverso é verdadeiro. Se você faz um diagnóstico de uma pessoa que tem uma história de depressão sem nenhuma situação traumática ou estressante ao longo do seu desenvolvimento, o antidepressivo tem um papel mais importante que a psicoterapia. Isso medido pelas escalas de Hamilton. Claro que isso aí já foi dito há muito tempo por um teórico da psicoterapia, da saúde mental, talvez o mais importante de todos. Segundo Freud, já disse em 1930 que o nosso futuro se encontra na química orgânica, na abordagem através da endocrinologia. Hoje, esse futuro parece um pouco distante. Nós devemos estudar analiticamente cada caso para compreender através do conhecimento. A Heloísa faria uma tradução melhor que a minha aqui. É, Heloísa. Mas estudar analiticamente cada caso porque o conhecimento um dia nos levaria à terapia química. O que ele estava colocando é que não temos um marcador biológico praticamente 100 anos depois disso tudo e que tentar integrar o que já se conhece de psicopatologia seria fundamental. Mas a gente tem algumas abordagens terapêuticas, por exemplo, o uso de antagonista de receptor MR diminui a situação de estresse em bipolares. Quer dizer, existem abordagens terapêuticas integradas que podem de alguma maneira trazer isso. A mensagem final que eu quero deixar para vocês é de que as doenças mentais são doenças crônicas das crianças e dos jovens. Talvez não dê para ver muito bem essa criança sofreu um abuso físico dos seus pais, está vermelha aqui e ela cresceu e continua com a mesma marca aqui. Então, o nosso grupo cresceu, o grupo, por coincidência, se chama estresse, trauma e doenças afetivas são os colegas que compõem o nosso grupo de pesquisa, alunos de doutorado e mestrado. É um prazer estar com vocês aqui. Me coloco à disposição para a gente poder debater essas questões. Obrigado. Bom, nós tivemos aqui uma discussão de um ponto de vista psicanalítico, de um ponto de vista fenomenológico e de um ponto de vista neurocientífico. Eu gostaria de fazer algumas ponderações a priori. Bom, existem vários tipos de ciências. Nós temos aí as ciências sociais, nós temos as ciências históricas, nós temos as ciências naturais. Ciências naturais ou naturalísticas são aquelas que estudam eventos naturais. Eventos naturais possuem uma representação temporal e espacial. Bom, a medicina, de uma forma geral, eu penso isso na psiquiatria, ela procura olhar para diversas evidências. Nós procuramos olhar estudos naturalísticos, procuramos, de alguma forma, observar a questão fenomenológica, as abordagens e teorias psicológicas subjacentes, pelo menos eu acredito nisso. a prática clínica é essencialmente uma prática que difere da teoria, é quase como nós podemos distinguir a prática do direito e as leis. Existe uma arte na prática do direito, é quase como distinguir o que está escrito nos livros de psicanálise com a prática psicoterápica. Então, obviamente, a prática clínica, ela, eu penso que ela perdeu muito nesse tempo que nós consideramos aí, o Zygmunt Bauman, um grande sociólogo, diz, a pós-modernidade. E muito se perdeu em função da, vamos dizer assim, da falta de intuição e do pouco comprometimento de alguns clínicos. atividade clínica, ela é constituída, vamos dizer, talvez o melhor modelo que eu encontro isso é um modelo estatístico, de Thomas Baez. Baez era um pároco do século XVIII que gostava muito de matemática, seus estudos foram guardados, ele faleceu e um grande amigo dele acabou retomando desses estudos, era um matemático e criou-se a estatística baiziana. A estatística baiziana parte de uma probabilidade a priori. Ela é muito diferente da estatística clássica. E essa probabilidade a priori ajuda muito na questão dos testes de associação mais fidedignos. a sonda em Marte utiliza um método baiziano de aprendizagem. A nossa caixa de e-mail quando julga se um e-mail é spam ou não, utiliza um método baiziano. O clínico utiliza o método baiziano o tempo todo. Ele olha porque está escrito na literatura, ele olha os livros, ele olha a sua experiência, ele aprende com outro colega, ele aprende discutindo casos, fazendo supervisão, ele aprende atender novos pacientes e isso tudo vai gerando probabilidades a priori de se fazer um diagnóstico. Ora, obviamente, o DCM é uma tentativa, uma tentativa categorial, claro, tentou-se buscar também manter algumas dimensões, uma abordagem multidimensional, quer dizer, não é só enquadrar o sujeito dentro de uma gaveta e dizer qual é o diagnóstico dele, e também em algumas patologias, nós temos aí um diagnóstico de um espectro, algumas considerações, como, por exemplo, a falta de biomarcadores, eu acho, penso que eu trabalho com biomarcador em neuroimagem, no entanto, algumas técnicas são pouco sensíveis, é difícil incorporá-las à vivência humana, nem sempre é possível a gente ficar com uma única visão, a abordagem que o doutor Mário trouxe, quer dizer, de olhar para vários aspectos, é uma abordagem que o próprio Bion dizia, uma visão binocular, eu posso dizer que é uma visão multiocular. Bom, eu quero lembrar uma frase, o Epicuro, em seu tempo, ele proclamou, qualquer argumentação filosófica que não tenha como preocupação principal abordar terapeticamente sofrimento humano é inútil, assim como a medicina não traz benefícios, se não liberta dos males do corpo, o mesmo não sucede com a filosofia se não liberta das paixões da alma. Atividade clínica é essencialmente isso. Em relação a uma pergunta que eu gostaria de dirigir à banca, se trata de uma questão até filosófica ou epistemológica. Vamos colocar que um determinado fenômeno existe de per si. Eu quero utilizar um modelo até lúdico. Vou colocar que, apesar das múltiplas interpretações e análises, ainda que controversas e contraditórias ou talvez até complementares, vou colocar esse exemplo pictórico e lúdico. Um pássaro pode ser classificado como animal vertebrado, uma ave de um determinado gênero espécime, com regularidades de cores e penas específicas, com padrões de batimentos de asas, de voo, maior ou menor acuidade visual, com determinadas preferências alimentares e comportamentos sexuais, se zombado por um biólogo. O fotógrafo se preocuparia com combinação de cores, penumbras, luminosidade, contexto, plano de fundo. Um religioso poderia tecer considerações metafísicas acerca da criação da trascendência, de alçar voos mais aulas ou discorrer algum sermão utilizando tal fenômeno. Um escritor colocar-se a escrever discursos poéticos, crônicas ou textos enriquecidos de outros fatos envolvendo a temática do pássaro. Também poderia uma criança desenhá-lo na forma de um retângulo com asas e chamá-lo de piu-piu, ou ainda um casal de apaixonados utilizá-lo como um ensejo para um abraço ou um beijo. Apesar dos discursos e considerações diferentes, o fenômeno, o pássaro, ainda estaria presente por si. Muitas vezes, apesar dessas múltiplas visões e interpretações que embatem discursos teóricos, alguns intermináveis, o pássaro, o nosso fenômeno, continuaria despreocupado quanto às considerações existindo por si, ocupantes com as migrações climáticas, minhocas, insetos e seus acasalamentos. Mas qual seria o melhor discurso? O bom senso nos conduz a pensar que serem discursos diferentes para contextos diferentes, igualmente distintos, mas que remetem ao mesmo fenômeno. Ora, assim como no nosso exemplo, o pássaro, um fenômeno, pode ser considerado uma ave, uma categoria advinda da biologia, mas a ave não pode ser encontrada no fenômeno pássaro por si. Ele é apenas uma nomeação com um destructo teórico oferecida por um dado contexto sócio-verbal da biologia. E mesmo dentro da biologia podemos ter nomeações diferentes dentro da taxonomia, da paleontologia, da fisiologia animal ou ecologia que partem de supostos pré-analíticos distintos em seus construtos teóricos. São concepções diferentes que abordam fenômenos por ângulos diferentes e salientam onde se consideram particularidades diferentes. Em outras palavras, são modelos explicativos diferentes que partem de supostos pré-analíticos distintos e que devem ser considerados pois podem completar o mesmo fenômeno de ângulos diferentes ou então tratar o mesmo fenômeno como fenômenos distintos mas que guardam alguma área de intersecção e distanciamento. O DSM-4, o DSM-5, a CID-10, vamos colocar a prática médica, a medicina, as abordagens de escolas psicoterápicas devem somar esforços, dialogar um pouco e esquecer algumas diferenças. Gostaria de fazer essa colocação para a mesa e para que a gente possa ponderar um pouco sobre isso. Gostaria de saber se tem algum comentário. pensando em classificações psiquiátricas atuais e do passado a gente pode dizer que na verdade nenhuma é boa porque tem piores ou melhores porque a questão é que a gente não conhece as doenças mentais. A doença para você ser bem conhecida você tem que saber quais são as atrações fisiológicas estruturais o agente causal o curso natural da doença e em relação às doenças mentais os fenômenos de adoecimento mental a gente conhece pouquíssimo então o recurso que os DSM a partir do DSM3 utilizou foi até evitar o nome doença daí a criação de transtorno mental que é algo mais do que uma síndrome porque tem outros aspectos além da mera descrição de sinais e sintomas mas de maneira nenhuma é uma doença e a melhor forma de classificação é a partir da etipatogenia ou melhor ainda de causas não através de sintomas como são as classificações atuais levando ao conceito de transtornos mentais então as classificações atuais são provisórias são ruins quando foram conhecidos conhecidos as causas do adoecimento mental aí sim a gente vai ter uma classificação boa claro que talvez haja um pioramento uma piora progressiva de qualidade das classificações até agora acho que não ouvi ninguém falar bem do 15 que a quantidade de categorias de capítulos categorias é algo que é claramente irreal não tem tantas doenças assim a permissividade em relação a comorbidades então o indivíduo preenche os critérios para várias categorias ao mesmo tempo às vezes muitas é impossível que o indivíduo tenha tantas doenças mentais ao mesmo tempo é uma coisa muito artificial claro que uma classificação com três categorias neurose psicose perversão é uma classificação também bem ruim mas com centenas de categorias acho que é igualmente ruim então quer dizer a gente classificar mas não tem quem possa quer dizer dar sugestões para melhorar mas uma classificação boa não há no mundo no momento quem possa propor acho que eu queria fazer dois comentários primeiro até uma coisa que eu coloquei aqui no texto que essa preocupação com a confiabilidade e a validade do diagnóstico psiquiátrico ela não começou em 1980 com o DSM3 ou em 74 quando o Spitzer começou a coordenar a task force para elaborar o DSM3 há um encontro mítico de um filósofo da ciência o Karl Rempel que eu até citei aqui com o pessoal da associação psiquiátrica americana se não me falha a data foi em 1959 e esse Karl Rempel é um sujeito que trabalhou muito nitidamente a filosofia da natureza a filosofia da medicina e foi um psiquiatra chamado Joseph Zubin que fez o contato do Karl Rempel com a associação psiquiátrica americana então no finalzinho dos anos 50 começo dos anos 60 o comentário que eu faço é que se ao invés do Zubin ter levado o Karl Rempel tivesse levado o Paul Feyerabend para conversar com os psiquiatras talvez o DSM-III nunca tivesse sido elaborado porque ao contrário do Rempel que acredita que a ciência deve ser um discurso único quer dizer se eu for me referir ao Lacan o Rempel é um sujeito que acredita que o discurso universitário o histérico que é onde o Lacan coloca o discurso da ciência ele deve virar o discurso do mestre que é o discurso que tem o mesmo poder de organizar o mundo que o discurso religioso teve até Nietzsche vai para dizer assim rapidinho e o Paul Feyerabend ao contrário do Rempel ele acredita que a ciência bem feita é uma ciência que prolifera os seus discursos então seria muito interessante se a gente pudesse fazer até coloco aqui que se a gente fazer aquela brincadeira daquele filme de volta para o futuro e botar o Feyerabend no lugar do do Rempel talvez a psiquiatria continuasse acreditando que como até o 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 da conferência dele que essa psicopatologia clássica não pode ser abandonada até comento com ele aqui que eu não sei se ele conhece os trabalhos do professor carolsonenreich lá de São Paulo que sem usar nenhuma dessas metodologias a partir de um discurso essencialmente psicopatológico ele fala acho que desde 1974 que distúrbio do humor não existe o que existe é distúrbio do ritmo entendeu que tem muito a ver com boa parte dos trabalhos que você e o e o idoso está até afastado da atividade não mais chefia lá o servidor e tem um monte de texto que acho que for ele apenas se você não conhece dá uma procurada entendeu bem e é um texto essencialmente psicopatológico não faz nenhuma referência a essa metodologia contemporânea que você colocou aqui de maneira bastante hábil e consistente e eu estive apresentando um trabalho no congresso da associação mundial de psiquiatria agora em nossa aqui em setembro aqui em madrid e e quando eu vou nesses congressos eu faço questão de assistir mesas de pessoas com as quais eu debateria então eu fui ver a mesa sobre marcadores biológicos tá e a coisa que eu achei impressionante isso tem a ver com a metáfora do pássaro aí de que um dos autores um suíço não vou lembrar o nome dele aqui agora né ele parte do princípio que ele vai procurar o marcador biológico da esquizofrenia nas tais atenuentes de psychosis lá que é um dos diagnósticos mais questionados do DCM5 né quer dizer a gente não tem como escapar de uma coisa tá que a gente só consegue avaliar o real o objeto que a gente descreve a partir de uma posição simbólica não tem como fazer isso tá não tem como acreditar que existe uma verdade da natureza que é maior que todas as outras porque todas essas verdades que a gente constrói vai depender do recorte que a gente faz quer dizer essa é uma posição muito mais fairabendiana do que rempeliana o rempel acredita que a verdade existe tá é eu creio que esse debate eu espero que ele nunca morra quer dizer como eu terminei a minha conferência que o Samuel que o Samuel que o Simão Bacamate não consiga internar toda Itaguaí se eu não me engano que é a cidade dele é isso é tomara que não consiga mesmo né mas assim retomando um pouquinho que o Carlos e o Eli também disseram se a gente pegar o DSM como um livro que tem capítulos que são mal escritos que não tem confiabilidade e tem alguns capítulos que não são tão ruins assim eu acho que essa é uma questão que a gente tem que ter claro assim eu não ouvi falar bem do DSM como um todo cinco a quinta edição mas a gente tem algumas coisas que são positivas em relação às edições anteriores uma que talvez fosse interessante a gente discutir é a questão do eixo dois acabar o eixo dois os transtornos de personalidades virem para um diagnóstico isso aí a controvérsia seria bom essa questão que eu apresentei do trauma é algo interessante de a gente tentar ver que a situação traumática o estresse o estresse pós-traumático ganhar um capítulo individual é um avanço em relação às classificações anteriores mas tem muitas limitações como a gente sabe em 2002 eu fui a um congresso de psicopatologia em Roma a sociedade italiana de psicopatologia tem um congresso forte semelhante ao nosso brasileiro de psiquiatria e um dos principais conferencistas entre vários outros era o David Kupfer eles anunciando nesse centro de convenções em Roma em 2002 há 12 anos atrás o professor David Kupfer chair do DSM-5 e os romanos ainda vai falar sobre o DSM-6 eu falei pode ser os romanos erraram eles botaram um número romano a mais ele não vai falar do DSM-6 e fui na palestra do David Kupfer e realmente ele falou do DSM-6 porque em 2002 ele já dizia que o DSM-5 que foi lançado o ano passado um dia anotei que você disse aqui 18 de maio no congresso da EPA 11 anos antes ele já estava falando de que seria uma promessa não cumprida que os marcadores biológicos os avanços do entendimento da fisiopatologia o que Freud dizia em 1930 nós não temos dados e evidências ainda para poder realmente integrar esses conhecimentos como uma doença da tiroide a gente tem sintomas ganho de peso alteração na exoftalmia e alteração nos hormônios dentro dos valores que estão prescritos você não consegue integrar isso na história de vida a pessoa que teve uma situação traumática vai ter tais e tais isso realmente é algo que seria interessante que a gente tivesse poder tratar isso dos dois pontos de vista recentemente eu tive mês passado em outubro em Berlim no congresso europeu de neuropsicofármicos participando de um grupo pequeno de uma rede de suicídio uma network de suicídio e o David Kupfer estava novamente presente extremamente envelhecido extremamente desgastado não via ele fazia uns três ou quatro anos mas realmente envelheceu muito nos últimos anos velhinho mostrando que esse processo desgastou muito pessoalmente a ele pela rejeição que houve maciça ele como chair de todo esse processo rejeitado pela principal instituição que é o Instituto Nacional de Saúde Mental americano que a partir de agora declara que não vai mais bancar financiar pesquisas que estejam relacionadas aos critérios do DSM isso é uma perda muito grande que se tem então o Thomas Insel e o Instituto Nacional falam em tentar fazer uma nova abordagem onde vai se integrar os conhecimentos que já se tem da demografia da história familiar da epidemiologia dos sintomas mas tentar trazer aí outras vivências importantes eu acho que esse processo ele nasceu já desde o tempo de Kreplin Kreplin tentava trazer esse psiquiatra alemão uma proposta bem clara de separar e ele denomina doença maníaco depressiva certo ele ele denomina a demência precoce ele separa a demência precoce que virou esquizofrenia do atual quadro bipolar e chama de doença mesmo sem marcadores para isso ele influencia até hoje essas classificações mas infelizmente a gente não chegou nesse processo de ter esses marcadores e não sei quando nós vamos conseguir realmente validar isso mas sem dúvida que eu acho que a frase do Claude Bernard ela sintetiza muito isso as teorias que são sendo feitas elas são todas falsas porque elas vão sempre estimular um debate nesse processo dialético quando vão surgindo novas abordagens eu queria te fazer uma pergunta Mário você falou agora do Kreplin que criou o conceito de doença maníquo depressiva só que não é sinônimo transtorno bipolar de doença maníquo depressiva que a doença maníquo depressiva englobava também o que a gente chama hoje de depressão unipolar mas nem toda depressão unipolar aqueles quadros depressivos mais clássicos com características melancólicas e recorrentes o 13 que separou tirou transtorno bipolar dentro da doença maníquo depressiva e dividiu mas alguns autores por exemplo o livro mais importante que tem sobre transtorno bipolar do Goodwin e da Jameson e eles se mostram favoráveis ao retorno ao Kreplin ao retorno da antiga doença maníquo depressiva então uma categoria maior mais ampla que o transtorno bipolar então a reintrodução dessa depressão unipolar recorrente a mesma categoria que é o transtorno bipolar atual queria saber sua posição e o 15 agora radicalizou porque primeiro separou transtorno bipolar de transtorno depressivo maior agora não tem mas dentro do capítulo transtornos do humor 15 aí tem um capítulo para transtornos depressivos e outro capítulo para transtorno bipolar e outras categorias relacionadas aí separou mesmo foi na contramão do Kreplin eu queria saber sua opinião pessoal Kreplin ou o 15 ou uma terceira via eu acho que na realidade os transtornos do espectro bipolar então a gente tem que tentar ver que existem muitas evidências você mostrou algumas delas importantes do grupo do professor Akisca ou do Benazi que é uma pessoa que eu tinha um contato com ele e ele mostrava claramente que as depressões atípicas eram subtipos de depressão relacionados aos transtornos bipolares ou transtornos maníaco depressivos do tipo 2 então se a gente pensar que uma pessoa que tem compulsão por doces carboidratos tem uma hipersonia tem uma sensibilidade até do ponto de vista de resposta a terapia psicoterapia críticas uma sensibilidade grande a rejeição essa pessoa vai oscilar entre períodos de depressão e períodos de euforia períodos de agitação de extrema irritabilidade isso caracterizaria um tipo de depressão bipolar a gente não deveria separar os dois os dois os dois as dois clusters para entendimento e ter claro de que as depressões muitas vezes na maioria das vezes segundo o grupo que trabalha com o espectro bipolar estariam a grande maioria se não a imensa maioria dentro dos transtornos bipolares então você separa mas se a gente pensar que nós não somos puros o Carlos até trouxe uma frase que nenhum de nós é original mais ou menos isso então os pacientes eles não vão ter se o DSM-5 tivesse 100% correto que não está pelo contrário está bem errado na minha opinião em vários aspectos mas se ele tivesse certo vou levantar essa hipótese os pacientes preenchem critérios de vários transtornos comórbidos uma das coisas que eu me lembro quando eu era residente a gente fez um estudo que aplicava um questionário de transtorno de personalidade segundo o DSM-3R de 1987 e os pacientes da fechada central de psiquiatria Maurício do INAMPS em Porto Alegre elas preenchiam 8, 10, 12 transtornos de personalidade diferentes eram pacientes muito doentes naquela época eu já trabalhava com essa questão de maltrato na infância mães que agrediam os filhos e a gente viu que os transtornos depressivos predominavam no eixo 1 mas no eixo 2 essas mulheres tinham 8, 10 diferentes tipos de transtorno de personalidade predominava borderline antissocial narcisista e diferentes outros transtornos de personalidade então a questão que eu trago é essa de que o paciente psiquiátrico ele tende a comorbidade e aí que essa questão do RDOC talvez traga um avanço porque ele vai propor a questão transnosológica nós não vamos ficar numa nosologia numa classificação e sim tentar ver a partir dos circuitos cerebrais da história de vida de marcadores de neuroimagem de testes neuropsicológicos essa questão mais dimensional do que categorial queria chamar atenção apesar de tantos paradoxos em relação ao DSM-5 eu também tenho a percepção de alguns avanços por exemplo o transtorno disruptivo de regulação de humor que ocorre em crianças ora o transtorno bipolar em crianças é um evento raro não sei se todos concorram comigo e essas crianças eram tratadas como sendo bipolares da nossa escola aqui elas eram medicadas como quadros sindrômicos que beiravam sintomatologia depressiva ansiosa mas isso era feito com base num processo intuitivo e clínico por exemplo tratar o transtorno disruptivo de regulação de humor com serotoninérgicos é muito menos prejudicial do que os antipsicóticos estabilizadores de humor em crianças eu considero isso um avanço existem algumas discussões em relação por exemplo do DSM4 para o DSM5 foram incorporados os transtornos depressivos relacionados à gestação e o puerpério como é um especificador apenas isso não havia antes embora eu trabalho com isso há uma interação aí complexa de fatores hormonais de neurocircuitaria de questões socioculturais eventos estressores nós sabemos por exemplo que uma gestante depressiva por exemplo ela pode levar até por essas respostas neuroendócrinas há um processo de acetilação e metilação de bases introgenadas do próprio feto e isso favorece a expressão de alguns genes que podem por exemplo estar relacionados com polimorfismo penetrância e obviamente acabam conferindo maior vulnerabilidade a essa criança que já na gestação é afetada por uma depressão pós-parto aumentar a idade é o limite de agnocotof de 5 para 12 anos no transtorno de teste atenção hiperatividade foi avaliado muito positivamente o doutor Rond fez uma série de propostas e comentários a respeito disso porque obviamente existem interesses econômicos e de todas as partes nós não podemos falar só de interesse econômico da indústria farmacêutica de interesse econômico da associação psiquiátrica americana nós podemos também falar de interesses econômicos dentro das instituições formadoras públicas e privadas questões mercadológicas por exemplo questão da TDAH ocorrer a partir de 12 anos ora isso deve reduzir uma prescrição absurda de ritalina que foi feita sobretudo pelos neurologistas com todo respeito a neurologia eu possuo um olhar multidisciplinar e multivariado sobre o paciente um mesmo paciente que adoece e que possui todos os especificadores do DSM-5 ou da CID-10 dois pacientes são singulares eles são diferentes a gente precisa olhar para uma série de dimensões de desenvolvimentos e isso é um processo muito difícil eu coloquei esse exemplo essa metáfora do pássaro justamente para a gente pensar qual que é o melhor discurso é sim sim é é é é claro é um casal flertando não vai tecer considerações a respeito da neurobiologia do pássaro não é então por exemplo uma ciência do comportamento o Skinner vai dizer que o melhor discurso é aquele que promove predição e controle né nós temos uma ciência naturalística né envolvida por trás disso o Arthur Ávila o matemático brasileiro né ganhador aí de um prêmio comparado ao Nobel da matemática ele trabalha com sistemas dinâmicos não lineares em matemática bom sistemas não lineares ou caóticos né dentro desse processo dinâmico que incluem por exemplo previsões meteorológicas incluem por exemplo previsões acerca do comportamento é uma descrição da curva de uma bola chutada ou de um voo de uma mosca né onde as condições iniciais não são pré-determinadas mas influenciam muito nas condições finais e ele contradiz uma série de proposições por exemplo olha não é possível prever o tempo e o clima depois de uma semana ele sempre diz que isso causa né um processo desse sistema dinâmico não linear e caótico dentro da imprevisibilidade talvez o comportamento humano seja isto também né é bom para o clínico qual que é o melhor discurso é o melhor discurso para o clínico é a efetividade e o tratamento e o acolhimento eu não tenho nenhum problema em encaminhar paciente para um psicanalista para um terapeuta comportamental para um existencialista né eu entendo que cada um possui um perfil né responde melhor a uma ou outra psicoterapia tem uma 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 questão né que são as posturas ortodoxas isso me preocupa muito eu não tenho dúvida por exemplo de um paciente com um quadro de depressão endógena né melancólica que se apresenta psicótico com um delírio unilista de prejuízo de culpa eu não tenho dúvida de indicar uma eletroconvulsoterapia né não tenho é a melhor intervenção custo efetividade né bom agora nós vamos encerrar para não sei se tem alguns outros comentários que a mesa quer colocar eu vou nos encerrar e abrir a pergunta para o público bom eu queria primeiro cumprimentar a mesa foi foi bom reencontrar alguns amigos colegas de muito tempo foram contribuições bem diferentes e eu queria fazer umas duas observações e colocar uma pergunta para a mesa toda talvez seja um pouco mais específica para o Mário mas quem quiser dizer alguma coisa também me interessa então as observações uma primeira observação rapidinha assim sem discordar mas só um outro ângulo eu acho que todas as classificações são boas nenhuma nenhuma é ótima mas todas são boas no sentido de que são tentativas de clarear o conhecimento até o DSM 5 via tona para poder ser criticado dessa maneira pode ter sido bom então é uma maneira de ver assim mesmo as ruins são boas porque são tentativas e aclaram o que está errado ajudam a fazer o progresso eu teria mais simpatia pelos DSM se eles se chamassem CSM e não DSM ou seja manuais classificatórios estatísticos e não diagnósticos porque o diagnóstico tem muito a ver com contato com a pessoa com o paciente se ficasse mais claro para que serve para que é feito sem essa ambição de se diagnosticar quem vem ali através de mas é classificatório estatístico para estudo menos ambicioso talvez tivesse menos problemas assim bom e uma outra observação assim uma impressão minha quero ver se vocês concordam o tema na conferência neurociência e psicanálise essa tentativa de aproximação que não é fácil pelas diferentes linguagens e metodologias mas eu estou tendo uma impressão pelo transcorrer da atividade que tem um tema que está sendo o mais frequente de longe assim que é o tema do trauma e que talvez isso diga alguma coisa assim no sentido de que seja uma área de intersecção mais favorável para se aproximar essas áreas tão diferentes assim e dentro desse tema do trauma minha questão então o Mário falou ali da diante das situações traumáticas reação de fuga ou luta são as reações associadas ao sistema nervoso autônomo simpático adrenérgico e que é assim de longe hoje o que mais se fala mas se fala pouco na minha da minha impressão assim mas na verdade mais associada ao trauma que nos interessa ao trauma crônico são as reações que não são de fuga ou luta são as reações associadas ao sistema nervoso autônomo parasimpático são as reações de imobilidade associadas a dissociação e que tem uma reação exatamente oposta em geral às reações simpáticas em vez de tachocardia se tem bradicardia em vez de contração de esfíncter se tem relaxamento é reação de conservação de energia ou seja é o que se diz a fuga quando não há fuga quando não é possível fugir nem lutar surge a dissociação e a reação parasimpática e que está associada a um prognóstico mais complicado em geral aos transtornos de estresse pós-traumático às dissociações patológicas então essa observação do trauma como um território em comum e as reações parasimpáticas em especial assim que eu ouço pouco falar e tinha curiosidade de ouvir obrigado muito interessante Maurício os pontos que você coloca realmente concordo que colocar diagnóstico é uma ambição mas seria um ideal você pode trocar a palavra ambição pelo ideal nós estamos distantes desse ideal que seria obter um diagnóstico que não fosse para rotular e sim para ajudar o prognóstico desse paciente o melhor entendimento dele na sua questão o trauma me parece realmente que é um tema central dessa conferência e ele acaba tomando conta de uma série de eventos na área de saúde mental de neurociência de psiquiatria e é impressionante como isso vai desde os estudos do Michael Meany separação de ratinhos a estudos de psicanálise e estudos de psicoterapia retornando com bobe de uma forma muito forte do apego e também o impacto aí como você trouxe bem do eixo do estresse então o trauma ele acaba sendo entendido muito a partir do nosso entendimento de reações de estresse então quando você um exemplo que a gente trouxe de animais um predador vai chegar e vai ameaçar uma zebra por exemplo ela tem que fugir e aí ela vai descarregar uma descarga simpática nesse sentido mas antes dessa descarga existe uma descarga hormonal e essa para nós primatas seres humanos com córtex pré-frontal desenvolvido tem um impacto muito maior tem um autor chamado Robert Sapolsky que ele traz um livro que eu recomendaria para aqueles que não leram chamado Por que as zebras não tem úlcera editora Francis é um livro muito interessante Robert Sapolsky que é considerado o Woody Allen das neurociências uma leitura fácil por que as zebras não tem úlcera por que nós seres humanos ao ouvirmos a professora dizer o seu coleguinha é mais inteligente que você mais responsável faz a tarefa a mãe dizer para a menina a sua amiga é mais bonita que você aquilo fica deixa marcas marcas no desenvolvimento de uma criança que vão mexer com hormônios importantes como o cortisol do eixo do estresse uma palavra uma aluna minha de doutorado publicou um artigo recente mostrando o impacto do abuso emocional não é abuso físico não é abuso sexual é abuso emocional é o pai a mãe o cuidador depreciar uma criança falar mal humilhar trazer palavras de desprezo esse abuso emocional é um preditor de gravidade de quadros depressivos na idade adulta então quer dizer isso mexe com o sistema nervoso autônomo mexe com o simpático e parasimpático como você trouxe bem mas a raiz disso tudo está antes disso quer dizer existe todo um arcabuço desenvolvido no desenvolvimento dos seres vivos que é a reação de estresse e ela é mediada por hormônios então a gente parte como Freud já dizia em 1930 da neuroendocrinologia que é uma forma de você talvez ter esse freezing que você descreveu bem essa capacidade de dissociação fugir do enfrentamento fugir da atividade então isso tem a ver com com baixo níveis de hormônios que vão sendo já regulados ao longo do desenvolvimento eu queria começar agradecendo a mesa foi muito muito instigante mudei mudei a minha opinião sobre mania vou ver a mania de uma maneira diferente depois de ver o seu trabalho realmente muito muito informativo muito instrutivo e tanto o Mário quanto o Duval trouxeram questões eu vou fazer comentários não são perguntas mas são comentários que talvez suscitem alguma resposta de vocês primeiro em relação ao ao DSM eu estou muito de acordo aqui com o que o Mário disse sobre e que o Mário comentou agora sobre o caráter excessivamente ambicioso do diagnóstico no título do que foi feito nesses anos todos na na psiquiatria americana mas porque de fato a gente às vezes esquece que o o DSM os DSM como fatos culturais eles expressam muito mais do que digamos o o estado do pensamento da arte na psiquiatria se a gente para compreender o que foi que aconteceu que tornou possível o DSM 3 a gente precisaria ter três dias de discussão mas a gente teria que invocar muitos fatores para além do campo psiquiátrico porque na década de 70 houve aquela mudança aquele terremoto que varreu a fenomenologia clássica varreu a psicopatologia da maneira geral e a psicanálise do pensamento psiquiátrico por razões culturais isso aconteceu nos Estados Unidos onde a psicanálise tem uma certa posição excessivamente hegemônica no campo da psiquiatria ninguém era chefe do departamento de psiquiatria se não fosse um psicanalista isso tornou a psicanálise uma 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 ideologia no campo psiquiátrico perdeu-se o espírito científico esse que o Duval falou de busca de do que a gente não conhece etc e tal além disso houve fatores corporativos o DSM 3 foi um movimento de remedicalização da psiquiatria os psiquiatras nos anos 70 americanos estavam acossados por novas profissões no campo psí psicólogos social workers disputando mercado terapêutico o DSM atendeu a isso atendeu a outras motivações nobres por exemplo a psiquiatria nos anos 70 começou de maneira mais forte a se ocupar do campo da saúde mental programas de saúde mental nacionais o primeiro programa de saúde mental nos Estados Unidos é dos anos 60 Kennedy e no resto do mundo também foi mais ou menos assim como é que se faz um programa de saúde mental capacitando milhares de profissionais não médicos a darem diagnósticos para tratar pessoas com sofrimento mental com as classificações anteriores impossível dar um diagnóstico de depressão antes do DSM 3 exigia um conhecimento de psicopatologia que enfermeiros social workers auxiliares não tinham pense na África como é que era possível fazer programa de saúde mental sem que haja sem que houvesse sequer psiquiatras então a simplificação do diagnóstico atendeu também a esse tipo de interesse ou seja não vou me estender haveria muitos outros fatores mas o fato é que o DSM para poder ser pensado na sua na sua gênese e nos seus efeitos precisa essa análise precisa trazer elementos para fora do campo da psiquiatria todo mundo a gente esquece que os autores do DSM 3 avisaram nós não estamos fazendo um tratado de psicopatologia isso não é para ser entendido como psicopatologia isso é um manual para pesquisa para fazer pesquisa como o Duval lembrou era impossível com o diagnóstico que o inglês dava de um jeito americano dava do outro esses que falavam inglês se fosse para a França era outro sistema se fosse para a Alemanha era outro impossível então para fazer pesquisa era preciso uniformizar o vocabulário isso foi feito o DSM conseguiu o problema é que de boas intenções o inferno está cheio os próprios alguns dos líderes máximos do movimento do DSM cito um que não foi citado aqui Alan Francis o chefe do DSM 4 talvez o maior crítico mais feroz do DSM 5 Nancy Anderson também participou do DSM 3 uma das maiores críticas hoje ela diz deu errado deu errado agora os residentes em psiquiatria pensam que estão aprendendo sobre doença mental lendo o DSM não era isso que a gente queria deu errado mas deu errado por que? aí outros fatores indústria farmacêutica movimento da cultura que passou de uma cultura da interioridade psicológica para uma cultura muito mais comportamental na visão do que é a agência humana pelo surgimento das neurociências de uma maneira bombástica a partir dos anos 90 que puxou o centro de gravidade da discussão do comportamento expressivo do comportamento relacional para o campo que era oculto a pesquisa que era o cérebro o cérebro foi o último órgão a ser visualizado mas quando foi visualizado anos 90 explodiram as pesquisas então todas essas coisas fazem parte eu acho do que seria um diagnóstico para que serve o DSM hoje e o seu futuro uma questão que a gente quase nunca coloca quando digo a gente nós professores psiquiatras que formamos pessoas é a seguinte para que serve um diagnóstico psiquiátrico eu estou convencido de que não serve do mesmo jeito que serve um diagnóstico ortopédico ou neurológico mesmo neurológico por que? porque o objeto da psiquiatria não é algo da mesma natureza que partes do organismo o diagnóstico psiquiátrico se volta para a experiência de um sujeito experiência de um sujeito singular é claro que esse sujeito singular ninguém mais hoje admite seja paire como um fantasma acima do seu organismo do seu sistema nervoso central a singularidade daquele indivíduo precisa ser contemplada e o diagnóstico serve como uma ferramenta pragmática para orientar o que vamos fazer para que ele sofra de menos ou aceite as limitações dos constrangimentos da sua normatividade por conta da sua biologia ou da sua trajetória etc então na ausência dessa discussão que critérios o DSM tem para definir a fronteira entre o que é aceito como normal aceito como atípico não é normal mas também não é doença e o que é francamente doença a discussão propriamente psicopatológica precisa voltar não é que a gente deva deixar de lado ela precisa retornar porque esse sistema que a gente com o qual a gente operou hoje não estimula os jovens psiquiatras e psicos na hora geral a pensar sobre isso o que é que faz com que eu olhe um comportamento uma experiência e veja naquilo patologia ou veja apenas uma diferença isso está fora da nossa discussão e eu acho que qualquer discussão sobre o futuro do diagnóstico psiquiátrico precisa contemplar isso por isso embora eu veja com enorme interesse o surgimento do RDOC e eu acho que apesar das críticas do Mário ao Thomas Insel há uma novidade interessante na busca de encontrar correlatos neurobiológicos do sofrimento das patologias dos transtornos etc o fato é que eu sinto e talvez a gente pudesse dizer isso apareceu na mesa eu sinto digamos assim a força das descobertas neurocientíficas jogam a luz tão poderosa que acabam botando um pouco um pouco na sombra elementos que aparecem quase como apêndices quais? esses que dizem respeito ao que há de específico na mente humana essa singularidade que tem a ver com o sentido da experiência do sujeito que não se explica neurobiologicamente então quando e aí fazendo um gancho com a questão do trauma quando a gente nota que o trauma é uma coisa que atravessa essas nossas discussões a gente tem que também se perguntar por quê? só porque nós avançamos no conhecimento do que é experiência de sofrimento? não eu acho que não essa emergência da noção do trauma ela está aqui no campo da psiquiatria mas está no todo o campo social e de alguma maneira isso reflete algo da nossa condição política hoje falar de trauma é uma maneira todos somos traumatizados os abusados os que sofrem bullying os miseráveis os excluídos trauma virou uma espécie de movalismo passe-partout a gente não fala mais de desigualdade de opressão de injustiça e fala de trauma atendendo as demandas daqueles que são alvos desses outros mecanismos há uma espécie de biologização de questões sociais por meio dessas dessas senhas e trauma é uma delas a gente pouco se pergunta o que é exatamente o que nós estamos chamando de trauma se a gente fizesse uma pesquisa aqui a gente veria concepções diferentes a gente passa por cima dessa definição da discussão da definição muito facilmente e eu acho que qualquer definição realmente iluminadora sobre a experiência de trauma como o Mário mostrou de maneira muito eficaz muito eficiente muito convincente em todas essas pesquisas que ele mostrou o que falta na gente é a discussão sobre o que é aquilo trauma que repercute daquela maneira no cérebro dos indivíduos no sistema endocrino etc e eu acho que nenhuma definição meramente neurobiológica do trauma dará conta da complexidade dessa experiência humana do trauma por isso por exemplo mostrar animais é ilustrativo mas não é suficiente porque um ser humano não é uma zebra a zebra está ali obedecendo a digamos aquilo que é as ordenações do mundo vital um ser humano diante de uma situação como aquela reage de maneiras muito diferentes a gente o que há de característicamente humana é exatamente aquilo que a gente tem diferente dos outros animais que é o de ultrapassar as determinações da ordem vital então a gente precisa encontrar uma maneira de fazer com que essa discussão tão fecunda do trauma incorpore aquilo que foi jogado fora em 1980 a gente fala hoje de fenomenologia mas a palavra fenomenologia se encurtou no seu sentido a gente fala de fenomenologia e está falando de comportamento visível não está falando da experiência específica que cada sujeito tem na sua única e repetível depressão mania etc e tal assim como a gente deixou de lado toda a questão da psicodinâmica e embora a neurociência atua mas uma das coisas mais fantásticas que há eu vou falar disso de dar é exatamente o fato que a biologia hoje ela é uma das formas de pensamento que mais deveríamos afastar de uma visão fisicalista ela ainda assim incorpora elementos relacionais e ambientais como fatores objetivos como elementos discretos que influenciam como o cérebro como se o centro de gravidade da doença mental da psicopatologia fosse trazido para dentro do cérebro e de novo a questão o que é que nós chamamos de doença mental a doença mental está no cérebro eu diria não a doença mental não está exatamente em lugar algum ela é um modo de a gente denominar uma forma de experiência do indivíduo infeliz vamos dizer assim porque produz sofrimento produz uma opção de coisas mas não é possível compreender essa emergência sem a gente levantar todos os elementos os neurobiológicos evidentes quanto mais a gente conhecer melhor mas também os psicológicos e os sociais então eu acho que enquanto a psiquiatria não superar essa espécie de ambição de ser apenas uma neurobiologia aplicada à clínica ela vai estar limitada no seu entendimento do que é a experiência de sofrimento humano a gente deveria abandonar isso e reconhecer o que os primeiros alienistas reconheciam que a psiquiatria é uma especialidade diversa das outras e esse é um debate que embora exista no campo ele eu acho menos ainda menos ainda traz menos polêmica eu digo traz oposições pessoas que não conversam mas eu acho que esse esse fórum aqui é um fórum interessante exatamente porque pode trazer a gente a discutir essas coisas então para discutir a gente tem que ser um pouco futucar um pouco as coisas e dizer certas questões que possam suscitar o comentário de vocês não era isso falei demais desculpe bom nós temos que cerrar logo mesa tem alguém que gostaria de fazer um comentário o comentário que eu faria é que eu concordo inteiramente com o que você disse eu creio que vai ser inclusive acho que o fundamento da minha fala como introdução à primeira mesa da tarde na qual você vai falar eu volto lá é isso bem pessoal a gente está com o tempo esgotado infelizmente porque essa discussão seria bastante interessante mas eu convido vocês para que continuemos essa discussão lá fora no coffee break então antes disso eu gostaria de agradecer a mesa pela participação pelas palavras uma salva de palmas por favor aplausos Obrigada.